Vai lá, olha isso. Senta, senta. Meu, não faz nada. Como é que você faz quando você tá... Tem que levar ele pra escola. Deita. Oi, louco, gente. Todo mundo por aqui? Sim. Oi, vó. Opa, dinheiro. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Eita, todo mundo precisando tomar banho aqui. Vocês estão tudo fedorento, é? É, vó, você também tá, né? Vai, vó, vó, vó aproveitar a mansão do Dudu pra nós tomar banho, fio, vó. Eu não vou primeiro. Você não tá? Eu vou em segundo. Peraí, gente, minha casa não tem móveis. Coloca aí, fio. Não tem como tomar banho, não? Tem, só que é um por vez. Eita, uma mansão gigante dessa é um por vez. Onde que é, fio? Lá em cima? Vocês precisam virar da minha família, né, gente? Ah, a gente precisa oficializar a família, é isso? Vó, vó, olha aqui, vó. Quer dizer oficializar, né? Coloca aí, opa. Eu acho que vocês estão precisando de festa da piscina aqui, né, gente? Isso mesmo, gente, o Rafa deu uma ideia aqui. Sobe todo mundo aqui em cima, fio. Vamos tomar banho na piscina do Dudu, fio. Vamos deixar água verde. Verdade, né? Confia na vovó. Eu tô tomando banho aqui, vou deixar meu grifo pra tomar banho. Pendi, fio. Vou te esperar aqui em cima, então. Vou esperar sentada. Grifo. Ou deitada, fio, porque vai demorar, hein? Vou dar aguinha pro meu grifo, gente. Pro... Ué, meu grifo. Olha aqui. Aê, tô subindo. Que foi, Rafa? Tá aqui, altão. Altão? Aonde? Olha só. Cheguei. Aê, Dudu chegou. Gente, o Dudu tá muito bonitinho voando nesse grifo, fio. Vem ver, gente, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Olha a ideia que o Rafa teve pra nós tomar banho, fio, olha só. Eu sou vinda louca. Eu sou vinda louca. O grifo também, tá somando? Que isso, fio, que doideira, hein? Muito legal. Dudu, sério, fio, tá precisando de imóveis nessa casa aqui. Que que adianta ter uma mansão desse jeito se você é prole, fio? Você não tem dinheiro pra deixar tudo limito aqui? É, vô. É, vô, é, vô. É, vô. Eu até tava pensando em fazer uma barraquinha pra vender limonada. Ah, tá você vendendo limonada, fio. Aquela limonada horrível que você faz, fio. Tá doido. Não, eu faço um ovo. Vamo, criançada, vamo brincar no paiquinho? Bora. Bora. Vamo. Peraí, tem algum lugar que vocês precisam ir? Eu preciso ir na festa na piscina. Opa, fechou, fio. Vamo lá na festa na piscina, então. É por aqui, eu levo vocês. Tá. Olha, se eu não me engano, é pra cá, né? É, é pra cá mesmo, fio. Ixi, amarela. Como que eu faço pra ter os negócios que vocês têm aí? Pra andar em cima de bichinho e de Paranauê, Paranauê. Alguém tem alguma coisa pra me dar aí, gente? Pra mim poder caminhar, tipo, uma bike, um skate, um negócio muito louco aí? Tem aí, Dudu? Aham. Manda aí, fio, pra vovó. Vovó tá cansada, fio. Tô numa certa idade, sabe? Tá aí, vó. Uma motinha. Ô, louco. É a moto. Ih, você me deu uma moto, fio. Cuidado, vó. Caraca, eu tô chamando de probe, fio. O que é isso? Quer ver, vovó, fazer um tchuruchá-tchurute, fio? Se liga. Vó. Olha a moto. A vovó, mano. Dudu, chega aí. Tá falando sério que eu acabei de dar a minha moto e você vai tentar jogá-la na água? Nossa. Se liga, fio. Gente, eu tenho mais bisqueta. Que legal, fio. Eu fiz um RL muito louco aqui, se liga. Pera aí, você convidado... Eu tô indo aí, gente. Aceitei. Dudu, sério, fio. Eu fiz um RL muito... Obrigado, vó. E agora, fio? E agora, fio? Qual que mais sai daqui de dentro? Aqui, nessa pedra. Aí, consegui. É... Opa, opa. Pera. Ai, três horas depois. Muita calma, né, fio. Você tem que ter karma com a vovó. Se liga, fio. Vamos lá, vamos lá. Eu canto debaixo d'água, porque eu sou muito doida. Pronto, saí d'água, fio. Ué, mas como é que a moto tá pegando ainda? É que essa moto... Essa moto é prova de fogo, fio. Por isso que ela funciona na... Tá bom, né? Aê. Fio, gente. Vou embora com a correnteza. Dudu, você ganhou dinheiro porque você veio na festa da piscina? Ganhei. E eu também ganhei, porque eu sou tua avó? Uhum. Caraca, fio. Dá pra gente fazer muito dinheiro juntos, fio. E se a gente brincar aqui, a gente ganha dinheiro também? Eu queria fazer limonada, né? Como eu te falei. Quero ver quem consegue subir em cima da bola, fio. Essa eu quero ver. Ah, essa é fácil. Oh, oh, oh. Ah, essa é fácil. Ó, vovó. Que isso? Ó, vovó. Vovó vindo louca, fio. Ó, vovó, viu? Olha, gente. Na maior bola aqui, vó. Ah, na maior bola é fácil, fio. Quero ver ainda pequenininha, mano. Tá bom. Ó, 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 vó, ó. Ó, tô até aqui virando. Ah, tô ligando na flor. Vamos acampar, vamos. Gente, vamos acampar. Vamos acampar, fio. Vamos acampar, fio. Eu tenho que me acalmar, fio. Eu fico muito esotérica, sabe? Esotérica? Esotérica é tipo isolada com histérica. Cadê você? Pera aí, vovó, pera aí. Pronto, vai. Pera aí. Bora. Eu acho que cabe mais uma pessoa na motinha da vovó. Acabe. Não. Ué. Não. Aê, tá convidado. Vem, nem, pô. Pode entrar pra família da vovó. Cadê o meu Rafa? Rafa? Quê? Cadê você, fio? Tentei. Vó, para aqui no mercado, por favor. Pra quê parar no mercado, fio? Eu quero comprar uma maçã e algumas águas lá. Ah, entendi. Você quer pedir dica de como que faz limonada, né? Porque você não sabe fazer. Não, não é isso. O Rafa tá doidão, fio. Cadê ele? Eu quero comprar água pro meu bichinho, ó. Tá bom, fio. Mas vamos primeiro aqui no acampamento. Dê a vovó te leva lá, tá bom? Eba. O Aizor já tá aqui. Eu vou contar uma história pra vocês aqui. Tá? A história do pão de queijo que é bom. Gente, o que é isso? Vamos entrar aqui dentro? Vamos, fio. O que que tem aqui? Ah, boa sorte, vai. Dá uns milhão aí. É muito caro, cê é doido. Muito caro. Ah, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro é bom, fio. Gente, eu tô aqui dentro. Como assim? Como que cê entrou, fio? Tinha uma opção pra mim dormir, daí eu cliquei. E eu cliquei pra dormir. Caraca, fio. Verdade, quer ver? Senhor Victor. Consegui. Cadê o Senhor Victor lá dentro? Vamos ver. Que louco. Tá vendo? Agora tá na hora da limonada, né, vô? Então tá, né, fio. Se você quer fazer, beleza, né? Então tá, então faz. Se você quer vender, é com patate. Tudo bem docinho, hein? Se você quer comprar, é com patate. Posso comprar? Vou comprar, vô. Eu vou comprar, vô. Você que sabe, fio. Comprei. O louco já comprou, fio, mas é caro. Sim, tá aqui comigo. Quero ver esse negócio. Tá, agora onde que eu coloco? Coloca dentro do rio. Eu faço bastante, hein? Não, dentro do rio, não. Tem que ser um lugar estratégico, onde todo mundo passa. Dudu, vem aqui, vou te dar uma dica. Aqui, vó. Aqui todo mundo passa, fio. Aqui, ó, atrás da árvore. Ah, vó, aí ninguém passa. Ai, fio. É estratégia. Você não conhece da estratégia, né, fio? Olha aqui, eu vou colocar aqui no meio, porque tem muita pessoa que passa. Aê, coloquei. Quanto que vai custar essa limonada aí, fio? Vou ver se é bom esse negócio aí. Vinte reais. Vinte reais. Quê? Quê? Vintão, fio. Vintão. Vovó é boazinha. Vovó vai comprar um copinho. Eu vou comprar. É mal ela sabe que quando ela tomar, ela vai se viciar. E eu coloquei uma coisa super viciante lá. Deve ser bom, né, fio? Sei lá. Vai parar de tomar. Quê, Dudu? Não, não. O que você falou? Nada, não. Você tá bem, fio? Eu falei que eu achei um pão de queijo. Acho que ele tava espirrando. Ai, fio, eu vou experimentar, hein. Mas tem que ser bom mesmo, hein, fio. Vamos ver. Pera aí. Não, não, não. Pera aí, fio. Pera aí. Nossa, pera aí. Deixa eu comprar outra aqui, fio. Comprei. É boa, vó? Deixa eu ver. Fio, você tem que ver, fio. Nossa, vamos experimentar uma. Eu ainda tô tentando. Nossa, fio, vou ter que comprar outra, fio. Ai, eu vou comprar uma também. Fio, que é isso, fio? Eu vou aqui, tá, gente? Nossa, não é que é boa. Nossa, não é boa. Vou curar vocês. Tá bom, fio. Cura nós aí. Pronto. Ai, fio, eu quero mais. Eu quero mais limonada. Nossa, fio, eu quero mais, fio. Ai, eu quero mais. Você gostou tudo isso mesmo? Ai, fio, tá bom demais essa limonada, fio. Eu quero comprar mais. Nossa, vó, você gostou mesmo, hein? O que você colocou aqui, fio? Eu nunca vi uma limonada como essa na minha vida, fio. Eu vou comprar. Deixa eu ver. Vou comprar pra Marilda. Vou comprar também pra Juviscreuda. Vou levar um copinho, fio. Que isso? Que isso? Pra você, fio? Compro, tô, fio. Você quer também, Aizro? Compro pra você, fio. Sei lá, tá muito estranho tudo aí. Ai, gente, pega. É muito bom. Como assim, fio? Toma, você vai gostar. Tá muito bom. Tem nada estranho. Quem mais quer, fio? Eu. Você quer, senhor? Vou te dar uma também, fio. Olha só, fio, que tá aí. Vou comprar mais, fio. Vou comprar muito mais. Nossa, vó, muito obrigado. De legal, vó. Muito obrigado. Você não tem nação. Obrigado. Fio, eu tô indo à falência, fio. Mas, ó. Isso aqui tá bom demais, fio. Alguém quer mais, fio? Quem vai querer? Obrigada. Eu quero. Eu quero. Calma, Aizro. Calma, fio. Já tem dor. Mais, mais. Me dá mais. Fica parado, fio. Como que eu vou te dar se você não para? Bichinho elétrico, fio. Não, calma aí. Ai, pera aí que eu tenho que comprar mais. Que acabou, fio. Mais, mais, mais. Eu quero mais, eu quero mais. Calma, gente. Tô comprando, calma. Gente, meu dinheiro tá acabando, gente. Calma aí, né? Não dá mais, é muito bom. Ai, fio, eu vou comprar mais, fio. Eu quero mais. Nossa, a gente vai fazer muito xixi depois disso, mas, vó, eu quero mais, eu quero mais. Não quer... Qualquer coisa, nós entra na piscina do Dudu lá, fio. Não, não vão entrar na minha piscina, não. Vocês estão com sede, fio? Eu vou trancar minha casa. Vou dar limonada pra vocês tomarem, fio. Ué, fio, minhas limonadas estão desaparecendo. Obrigada, vó. Também, vó. Não consegue segurar. Vó, tá indo no seu inventário. Ah, tá indo no meu inventário. Obrigado, fio. Nossa. Nem percebi que eu tava de mochila, que eu tava guardando tudo. Vamos ver. Gente, quanta limonada que tem aqui. Olha só. Tá ficando rico, fio? Tô. E eu tô com 4.082. Sério, fio? Por que você não fez isso antes, fio? Ó, gente, que eu tenho... Tá chegando, tá chegando. Ó, o Rafa, fio. Oi, Rafinha. Peraí, Rafa. Vem tomar limonada também, Rafinha. Entra pra você. Minha bicicleta. Olha aqui a minha bicicleta. Ô, louco, cadê a bicicleta do Rafa? Tudo? Olha a bike do Rafinha. Que linda, fio. Gostamos. Carona. Ô, fio, acabou a limonada. Eu não consigo mais, fio. Acabou a tua limonada, fio. Acabou não, vó. Ih, acabou sempre. Coloquei mais. Eu não consigo comprar mais. Sabe o que eu acho? O quê, fio? Eu acho que a limonada não acabou. Tá, gente, vou embora. Eu acho que você que tá sem dinheiro. Eu sem dinheiro, fio? Vó, você gastou tudo em limonada. Como assim? Como é que você vai criar a gente? Peraí, deixa eu ver minha carteira aqui. Fio, eu não tenho mais nada de dinheiro na minha carteira, fio. Nossa, eu gasto muito dinheiro, fio. A gente não pode viver de limonada, vó. Meu Deus, limonada. Peraí, fio, deixa eu ver uma coisinha aqui. Dudu, que vidrinho vermelho é esse aqui embaixo? É a bebida que faz a gente ficar viciado em limonada, é isso? Não. Dudu! Ah, eu vou pegar você, rapazinho. Você colocou. Não, pega ele, gente. Pega ele, volta. Não, não. Volta aqui, Dudu. Volta aqui, seu pindorreiro. Devolve o dinheiro da vovó, fio. Ladrão, comenta o carro. Devolve o dinheiro da vovó. Ah, quero uma limonada. Hum, o que foi, Puma? Você tá com sede? Olha, uma barraquinha de limonada. Oi, papai. Que legal. Filho, você tá vendendo limonada? Sim, mas eu tô meio camuflada aqui, né? Nossa, você tá escondida atrás da barraca, né? Mas tá bom. Deixa eu ver. Vi então, filho, uma limonadinha. Mas é muito boa. Certeza? Aham, olha só. Pega aí, Grifo. Toma aí. O que, Grifo? Você já quer outra? Tá bom, então. Grifo. Ah, tá. Desculpa. É, Puma. É que eu li o nome do teu e... O teu nem tá com nome. Tá bom, filho. Tô perdido. Tem problema, não. Eu vou tomar uma também. Deixa eu ver se é boa mesmo essa limonada. Hum, cara. Hum, hum. Hum, nossa, filho, o que que tem nessa limonada? Deixa eu tomar outra. Pera aí. É muito boa, pai. Nossa, eu quero mais. Eu que fiz. Eu que fiz. Eu preciso dessa limonada. Deixa eu comprar mais uma. Obrigado, pai. Mais outra. Não, não, eu quero comprar mais uma. Mais uma. Cara, que limonada boa. Obrigado, pai. Muito obrigado. O que que você fez nessa limonada, filho? Pra tá boa assim? Nossa. Eu espremi laranja. Você espremeu laranja na limonada? Tá, é um pouco estranho, mas tudo bem. Tá gostosa. Eu quero mais. Tem um filhote chegando aí. E esse filhote aí? Quer uma limonada? Pera aí. Você viu esse filhote passando, filho? Eu vi. Eu acho que ele quer. Deixa eu dar uma limonada pra ele. Pega aí, Romago. Dá pra ele uma limonadinha aí, filho. Beleza. Caraca, eu quero comprar mais. Essa limonada é a limonada do Dudu? É. Por quê? Essa limonada tem aquele potinho vermelho. O que vicia? Quê? Eu preciso sair, né, pai? Olha quanto dinheiro eu já gastei. Dudu, volta aqui, rapaz. Não. Eduardo, Gabriel, devolve o dinheiro do papai. Não vou devolver. Eu vendi no limonada, honestamente. Aham, honestamente, né? Colocando um negocinho que vicia. Ah, mas eu vou comprar mais um pouquinho aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom.